E eu tenho falado sobre amor e, não sei se eu chamo a minha rede, as pessoas mais próximas, ame quem está do seu lado, ame quem está do seu lado neste momento. Então as pessoas se remetem a amar quem está do meu lado. Ah, é minha mãe que está na minha casa, meus filhos, quem está do meu lado? E o que eu quero dizer aqui é que não são essas pessoas. Não é só elas, não? Não é só elas. Podem ser elas, quando você estiver do lado delas. Você vai amar de longe, vai amar porque a mãe, é um sentido natural, é orgânico, amar seus filhos, seus irmãos. O mais difícil é amar quem está do seu lado. Porque na hora que você está dentro do óleo, você está amando aquela pessoa que está do seu lado? Não precisa falar da mãe que foi, você está amando, não é? Eu tenho trabalhado muito nisso em mim e a todo minuto mesmo. Acho que é isso que eu deixo. E aí, quando eu falo de pastor do convite, não é somente a mãe. É uma frase que pode ser para todo mundo. Eu posso, é um legado que eu posso morrer hoje e essa frase que pode ser deixada. Eu mesmo, fazer essa pergunta e convidar as pessoas. Porque eu convido que eu conheço os mentiras. Se eu já esqueci disso, eu faço um pouco. E não vai acontecer. Seja amando.